E aqui na capital, um homem foi preso, suspeito de comandar um grupo que invadia e roubava asilos, gente. Uma funcionária que trabalhava nas casas de repouso é investigada por repassar informações das vítimas à quadrilha. É mais um alerta que eu coloco agora na sua tela. O carro para na porta da casa de repouso por volta das seis da manhã. Poucos minutos depois, o homem e mais um menor saem com os produtos roubados. Um outro adolescente estava no veículo. De acordo com a Polícia Civil, Raimundo Antônio Batista de Brito, de 26 anos, entrou armado nas instituições. Além de levar dinheiro, celulares e TV, ele é suspeito de agredir um idoso. Um dos pacientes tentou reagir ao roubo e foi agredido, empurrado, caiu ao chão com a conduta do autor. As investigações mostraram que Raimundo foi auxiliado por uma cuidadora de idosos que trabalhava nos locais. Segundo a delegada, a mulher é Lívia da Silva Bavosi. Por enquanto, a justiça negou o pedido de prisão dela. A polícia diz que, além do carro usado no crime ser dela, a mulher passou informações bem específicas para Raimundo, com quem teve um relacionamento. Ao render os pacientes e os funcionários, pediu que tivesse acesso às bolsinhas, que são os termos utilizados aí para a guarda dos pertences dos pacientes. Ou seja, ele já conhecia aí as regras das casas. Os crimes aconteceram nos bairros Santa Amélia e aqui no Nova Floresta. De acordo com a polícia civil, a cuidadora de idosos, que auxiliou o principal suspeito com todas as informações, trabalhava como folguista nessas duas casas e também em outras seis instituições, que, segundo a delegada, seriam os próximos alvos dos criminosos. Raimundo foi preso em casa, em Santa Luzia. A polícia diz que ele não trabalha e é sustentado pela mãe, que é idosa. Ele nega envolvimento nos crimes. Eu não roubei, não. Um motivo de inquérito, eles estão fazendo a investigação corretamente, eu sou um suspeito, eu estou agindo corretamente junto com isso. Principal suspeito, um covarde, né? Porque se tudo for provado, você é um covarde. É filho de uma idosa e aproveitou de um relacionamento criminoso com uma outra criminosa, se ficar provado também é uma vagabunda, essa mulher que é folguista, gente. Folguista no asilo, cuidava dos idosos, tinha relacionamento com os idosos. Muitas vezes, os idosos não têm, são rejeitados pela família e vão para o asilo. E aí, ele tenta encontrar, esse idoso tenta encontrar no asilo um carinho, uma palavra de conforto. E essa vagabunda seria a responsável por trazer uma palavra de carinho. Mas, ao mesmo tempo, ela estava lá, era olhando o que tinha nas bolsas dos idosos, para falar para esse cara aí, que é o principal suspeito, para falar para ele o que era para roubar. A polícia tem imagens aí, agora não dá para desmentir, né? Meio dia, 42, está aí a cara de um vagabundo suspeito, filho de uma idosa, roubando idoso. Vamos seguir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.